O Plano de Modernização e Simplificação da Arrecadação do Governo do Estado está completando um ano. O Receita 2030 é o conjunto de 30 medidas que estão sendo implementadas até 2022, com foco na transformação digital e em ganho de competitividade. Esse foi o tema de reunião do governador com empresários gaúchos. Um olhar, evidentemente, na sustentação das atividades do governo, do ponto de vista da arrecadação, mas um outro olhar mais presente na administração do Estado de competitividade da nossa economia. A gente quer deixar um legado de ganhos consistentes para a economia do Estado do Rio Grande do Sul, criando condições para uma retomada em que a urgência se acentua em função da pandemia, dos efeitos da pandemia, como nós estamos experimentando agora. O balanço do programa foi feito pelo secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Boa tarde, governador. Obrigado. Boa tarde também aos colegas do secretariado, aos nossos representantes do setor privado. Estamos aqui também com o Ricardo Neves, o subsecretário da Receita, que tem liderado essas iniciativas da Receita Estadual. Entre as medidas do Receita 2030 que mais deram resultado está o novo processo de cobrança de devedores, que bateu recorde de arrecadação em 2019. R$ 3,4 bilhões, quase 25% a mais do que no ano anterior. Outra novidade foi o chamado contencioso Just-in-Time, que acelerou o julgamento dos processos fiscais por contestação dos contribuintes, levando a um julgamento de mais de R$ 5 bilhões, o maior valor da década. Em um ano de programa, também foram deflagradas 37 operações ostensivas de fiscalização e oito programas de autorregularização, o que é chamado de fiscalização especializada. Essa iniciativa também possibilitou a criação de 16 grupos setoriais, que permite uma atuação específica em cada segmento econômico do Estado, com foco no diálogo. O Receita Moderna reformulou o trabalho desenvolvido na Receita Estadual, permitindo uma economia de R$ 2 milhões por ano em gastos com aluguéis, vigilância e manutenções. A nova política de relacionamento com o cidadão transformou 25 serviços presenciais em digitais, como, por exemplo, o pedido de enquadramento no Simples Nacional ou no regime optativo de tributação da substituição tributária. Essas são algumas das 30 ações que serão colocadas em prática até 2022.